Um momento muito orgulhoso, por esse momento que a gente está vivendo. Manaus está na finalíssima da Série D, fazendo história. E depois do empate fora de casa, o time desembarcou nessa madrugada aqui na capital. E basta uma vitória simples, por 1x0, nesse domingo, na Arena da Amazônia, para a gente conquistar um título inédito para o futebol amazonense. E é claro que a gente recebe aqui com muita honra os presidentes, meu amigo. Tanto Luiz Mitoso, como Giovanni Alves, que é o presidente atual. O Mitoso é o de honra, ou seja, o cara que manda em tudo. E vamos ouvir de vocês. Por favor, presidente, vamos lá por uma questão de hierarquia, não, Giovanni? Presidente Mitoso, que momento é esse? 2013 e agora, domingão agora, vocês vão definir, decidir um título inédito para todo o Estado. Expectativa? Expectativa das melhores. Nós estamos muito orgulhosos até por esse feito. Nós conseguimos algo que há muito tempo não conseguimos no futebol amazonense, um acesso. O acesso já foi uma glória para a gente. E a gente, para coroar todo esse momento, o Campeonato Brasileiro da Série D, ser campeão, vai coroar todo o nosso trabalho, né? De seis anos aí, que não tem sido muito fácil, não. Mas, graças a Deus, Deus nos abençoou bastante e nós estamos aqui alegres, contentes. E esse sonho, que sempre digo, esse sonho não foi sonhado só por mim e pelo Giovanni. Esse sonho hoje é sonhado por todos os amazonenses e que lotaram a arena ali, 44 mil. E tenho certeza que irá lotar e vai ser recorde de público e renda no próximo domingo. Olha, o negócio está esquentando, hein? Nosso pessoal já falou, Mitoso, que já chegou a 15 mil ingressos vendidos, viu? Então, se eu fosse você, eu já garantiria o meu. Agora, o seguinte, meu, Giovanni, vamos explicar para as pessoas terem uma noção. Tem dois defaults para esse jogo, para a finalíssima. A Milton cumpre suspensão automática, que é o nosso goleador, artilheiro do Brasileiro, e também o maestro do time, que é o Rossini. Como é que o Manaus vem para essa final? É, o Hamilton é o vice-artilheiro, né? Que está com oito gols, infelizmente, perdeu a artilharia para o jogador lá do Brusque, que foi a nove gols, né? Mas, assim, o Rossini também, dois excelentes jogadores, meio que que fizeram parte, fazem parte do clube e da história do Manaus. O Rossini já deixou seu nome aqui também, como o Hamilton, que é tricampeão conosco. É um default de peso. Mas, assim, temos absoluta certeza que o treinador Hélito Fajardo, junto com as peças que nós temos hoje no plantel, de uma certa forma ele vai trabalhar para suprir a ausência de Hamilton e Rossini. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vitinho está em ponto de bala? Vitinho ali está, só o treinador chamar, só o treinador na arena. E sempre que entrou, entrou muito bem. Muito bem. Ou seja, o Mitosa estava comentando justamente isso, né? Ou seja, as peças, o time está tão coeso que não vai fazer falta e a gente vai garantir o resultado. Eu tenho certeza disso, nós temos um grande time, nós não temos 11 atletas, temos 27. E toda vez que é chamado um atleta para suprir uma certa necessidade, atua com muita propriedade, atua muito bem, não vai ser diferente. Nós temos aí, Evair, Vitinho... Temos Evair, que vem entrando, Vitinho... E pode também... Temos o Dolly, que não jogou, né? O Dolly também... Então tem um time, o treinador tem um elenco na mão dele. Nós temos o Charles também, que é outro... Então, muito obrigado pela participação de vocês. Domingão estaremos juntos, se Deus quiser, nessa arena, viu, gente? Olha, mas será que é a procura pelos ingressos da grande final lá do Brasileirão? Como é que está, hein, gente? Então, Daniela Branche, a musa nacional da Rede Amazônica, fala para a gente. Oi, Dani! Oi, Mike! Olha só, para aguentar esse sol aqui, a gente tem que estar de boné. Então, vamos aproveitar o momento, né? E se é para torcer, vamos torcer realmente direito. Então, eu estou aqui com um bonezinho já do Manaus, já preparando para esse domingo. As camisetas estão aqui vendendo, como a gente já tinha falado antes. E para falar desse movimento de venda dos ingressos, eu vou só mostrar para vocês aqui. Nós estamos na Arena Amadeu Teixeira. E aqui, ó, tem um dos pontos físicos para a venda desses ingressos, né? São 14 em toda a cidade de Manaus. E aí, você tem aí na página do Globo, GloboSport.com, barra AM. Você vai poder lá ver toda a lista de todos os endereços de onde estão vendendo os ingressos. Preço único, R$ 30,00, tá bom? Para as arquibancadas, parte de baixo, parte superior. Você escolhe o melhor lugar onde você vai assistir essa partida no domingo do Manaus contra o Brusque de Santa Catarina. E a gente tem que levar essa força, né, Mike? A gente tem que fazer bonito. Lotou lá contra o Caxias do Sul, agora também. São 44.310 lugares esperando pela torcida amazonense para esse jogo aí no domingo. Eu volto com você.